Fala rapaziada do GIPA, o que está falando o KT? Passando aqui para dizer a vocês que estou voltando e que estou muito feliz que nesse momento eu possa chegar e ajudar meus companheiros que possamos conseguir o objetivo do clube, que é o título construir uma nova história e que Deus esteja sempre na frente de tudo e vamos lá!